Olha, a trajetória do capitão Manuel Oliveira sempre foi marcada pela garra e muita determinação. Um bravo combatente descendente de índios da tribo Cariri-Chocó, você sabia disso? Um pioneiro no pelotão da Caatinga. Vocês vão acompanhar comigo agora imagens que mostram a formação de mais uma turma de soldados preparados pelo comandante para atuarem no sertão de Sergipe. Motivação que agora vai ficar na saudade. Alguém vai querer sair? Não, senhor! Alguém não tem condições de continuar? Não, senhor! Então parabéns novos guerreiros de Caatinga! Senhor! Senhor! Nós que fortes sabem ao criar os rios e os mares! Nós que fortes sabem ao criar os rios e os mares! E os fortes de espírito! E os fortes de espírito! Aqui conseguem lutar! Aqui conseguem lutar! Brasil! Brasil! Sertão! Sertão! Pepaguete! Pepaguete! É isso.